Música Aconteceu hoje aqui em Douradina, dia 3 de fevereiro de 2023, a nossa tradicional palestra magna. Essa palestra já faz parte da cultura da Gazin, pois nela são reforçados os nossos valores, o nosso propósito e principalmente retomamos os resultados do ano anterior e sabemos que direção vamos seguir para o ano de 2023. Essa palestra também é muito aguardada, pois nós, colaboradores, recebemos a tão esperada notícia do 14º salário. Música 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 Eu completo agora em fevereiro, dia 25, 15 anos de Gazin. Então assim, por mais que parece clichê, mas não é, todas as vezes que a gente vem aqui nessa palestra magna e coloca lá o relógio contando o dinheiro, é uma sensação muito incrível, muito incrível. A cada ali que aumenta, a gente fica numa vibração, o Osmar fala que o coração da gente vai ali a 180 por hora e é verdade mesmo, porque a gente vibra com esse dinheiro, né, é uma grana que ela vem sempre numa hora certa ali porque janeiro, fevereiro começa a vir tudo ali, PTU, PVA, os impostos todos e aí esse dinheiro vem para contribuir e lá em casa, né, nós somos duas, então já são aí 5 mil reais, mais de 5 mil reais, então ajuda demais. Olha, o sentimento de gratidão pura, pura mesmo, me arrepio, estou me arrepiado até agora o sentimento de participar pela primeira vez aqui da palestra magra presencialmente ver a energia de todo esse pessoal, né, aqui, é, sentir parte da empresa, muito gratificante, né. E com o sentimento de que juntos podemos construir todos os dias um excelente lugar para se trabalhar encerramos a cobertura da tradicional palestra magna Gazin 2023. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto